ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem é assassinado ao reagir a assalto no centro de Manaus. Polícia apresenta suspeito de matar advogado Armando Freitas. O crime foi em maio do ano passado. Na Zona Leste, mãe é denunciada por ter queimado os seios da filha com colher quente. Em Manacapuru, mulher morre afogada ao cair em uma fossa. Taxistas e mototaxistas param as principais avenidas de Manaus para cobrar a regulamentação do transporte de aplicativos. E o presidente Maduro manda fechar a fronteira da Venezuela com o Brasil. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Uma manifestação que reuniu mais de mil taxistas e mototaxistas cobrou hoje a regulamentação do serviço de transporte por empresas de aplicativos aqui em Manaus. O trânsito praticamente parou em algumas avenidas da cidade. Na Constantino Nery, o trânsito ficou assim. Só taxistas. Para fugir do caos, a opção era a congestionada de Jauma Batista. O Carlos trabalha como taxista há 27 anos. Segundo ele, esse tem sido o pior período para rodar na praça. O prefeito fez na época a solicitação para a gente concorrer, né, as placas na época. E nós fomos contemplados e nós não ganhamos. Inclusive tem bastante placa parada lá na SMTU. Por que a gente não libera essa placa para a gente? O Sidney se arrependeu de ter gasto mais de 60 mil reais com a placa comprada há três anos. A concorrência, segundo ele, é desleal. Hoje eu trabalho 14, 15 horas por dia, de domingo a domingo, para fazer 100 a 150 reais por dia. Aí eu tenho que abastecer carro, pagar dívida e manter minha família. E antes como é que você ganhava? Eu ganhava faz 250 a 300 reais. Olha a diferença hoje. São reclamações como essas que levaram mais de mil taxistas e mototaxistas às ruas nesta quinta-feira. Eles exigem a regulamentação do transporte por meio de empresas de aplicativo e os mototaxistas, mais fiscalização para coibir os clandestinos. Hoje os clandestinos estão em todo canto de Manaus. Mas entrou a UB e o prefeito não fez nada, não resolveu. Ficou empurrando com a barriga. Por hoje indicando tanto a categoria mototax como o taxista. A Avenida Brasil também foi interditada nos dois sentidos. Na altura da sede da prefeitura, que não tinha nada a ver com isso, sofreu para chegar ao destino. Está andando o processo. Ele já está na PGM. Ano passado fizemos uma manifestação cobrando isso. E já está nos ajustes finais. É a informação que o próprio secretário extraordinário Carijó nos passou. Em frente à sede da prefeitura, os profissionais passaram mais de duas horas se revezando no carro de som. O diretor de transportes urbanos da SMTU disse que a superintendência já cumpriu seu papel quando preparou a lei que regulamenta a atividade de motorista de aplicativo. O que falta agora é ela chegar até a Câmara dos Vereadores e lá ser discutida, aprovada ou não, como a mensagem enviada pelo Executivo Municipal. Vai ser discutido lá. Tem questão jurídica que dizem que pode e dizem que não pode. Mas lá é que vai ser discutido. Então a gente espera que nos próximos dias já estará sendo protocolado lá na Câmara Municipal para ser discutido. O problema é que o projeto de lei parece não limitar o número de motoristas, como confirmou o vereador Sassá da Construção Civil, que apoiou o protesto em frente à prefeitura. Eu não sou contra o mototáxi. Eu sempre defini o mototáxi porque eles têm associação, eles têm sindicato. O taxista tem associação, tem sindicato e o UB não tem. Então, os taxistas e o mototáxi, eles têm que chamar os vereadores para aprovar, não brigar com os vereadores. Porque cada voto é importante. O grupo prometeu ocupar a Câmara na próxima semana para pressionar os vereadores a mudar o projeto do prefeito e limitar o número de motoristas de aplicativo na cidade de Manaus. E o governo do Estado anunciou a realização de um concurso público para a contratação de agentes penitenciários ainda este ano. A reunião entre os parlamentares e o secretário de administração penitenciária do Amazonas, Marcos Vinícius Oliveira de Almeida, aconteceu a portas fechadas. A deputada Alessandra Campelo é contra a forma em que hoje a Humanizare administra as unidades prisionais do Estado. O meu objetivo, e acho que da maioria dos colegas, é a gente poder influenciar, questionar e opinar na elaboração disso como fiscais do povo. O deputado Wilker Barreto pediu uma análise do Tribunal de Contas de todos os contratos penitenciários firmados com a Humanizare. Para saber os motivos, as razões que levaram a decretar o estado de emergência com pregões em andamento. O segundo questionamento é por que nós vamos contratar a FGV, se o projeto da FGV for gratuito, for uma doação para o povo do Amazonas, ótimo. Se não for, o porquê, qual é o custo e por que nós não podemos contar com o suporte da OEAR e da UFAM. O secretário de administração penitenciária anunciou, após a reunião com os parlamentares, um concurso público que deve diminuir em parte os problemas na administração das unidades prisionais. Segundo o secretário, esse concurso público deve ser realizado ainda este ano. A gente deve estar encaminhando nos próximos dias para o governo, para que ele encaminhe isso à Assembleia e que seja feito um trabalho ao longo deste ano. Feito isso daí, aí sim, a gente estarta os processos de contratação, de concurso público e contratação para os poucos e fazendo essa transição para que realmente o sistema prisional venha para a mão do estado. O deputado Cabo Maciel, presidente da Comissão de Segurança da Casa, é quem vai fiscalizar as mudanças prometidas para este primeiro semestre. Eu solicitei a presença do secretário da CEAP, o coronel Marcos Vinícius, para que ele pudesse vir a esta casa, prestar aos deputados todos os esclarecimentos e tirar todas as dúvidas referentes aos contratos e aos serviços prestados pela empresa humanizada. A polícia procura por uma mãe suspeita de ter queimado os seios da filha com uma colher quente. A adolescente de 14 anos também tem marcas de agressão ocasionadas por fios elétricos. Os detalhes desse caso com Meixa Piana. Pois é, Mariana, foi a avó quem denunciou o caso no Conselho Tutelar da Zona Leste da capital. E esse fato aconteceu em agosto do ano passado, mas a avó teria denunciado somente ontem, 20 de fevereiro. Segundo informações da polícia, a menina contou em depoimento que teria combinado com a mãe de que ela esquentasse a colher e colocasse nos seios. Isso seria uma simpatia para que eles não crescessem. De acordo com o Conselheiro Tutelar, Hildo Almeida, ele disse que essas agressões vinham sendo praticadas desde quando a menina tinha apenas 7 anos de idade. Olha, a adolescente falou que desde os 7 anos de idade que ela agride essa adolescente. Quando ela está proferindo as agressões físicas, não somente agressões físicas, mas psicológicas, ela fala que ela não deveria ter nascido, que ela deveria ter matado ela, que isso foi um erro e assim por diante. Também não só as agressões físicas que foram relatadas para a gente, que ela desde 7 anos de idade é espancada com fio elétrico, inclusive tem marcas no corpo dela. Ela bate muito na cabeça dela com pedaços de madeira, bate, encosta a cabeça dela, empurrando na parede, batendo a cabeça dela. Constantemente ela faz isso. O caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção a Crimes contra a Criança e o Adolescente. A menina deve passar por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e vai receber atendimento psicológico. A mãe está foragida. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, May. Que absurdo, né? E olha, mais de 18 toneladas de pescado e também carne de animais silvestres foram apreendidas em operação do Ibama em 6 municípios do Amazonas. Bruno Fonseca. É isso mesmo. Mais de 18 toneladas de pescado e carne de animais silvestres foram apreendidas durante uma operação realizada em 6 municípios do interior do estado. Durante a ação iniciada no dia 11, foram apreendidos ainda 5,4 mil litros de gasolina e quase 57 metros cúbicos de madeira. Os dados foram divulgados pelo Ibama. Os agentes realizaram fiscalizações nas cidades de Atalaia do Norte, Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá e Santo Antônio do Issa. Parte do pescado apreendido era comercializado em feiras apesar de algumas espécies estarem no período de defesa ou estavam armazenadas juntamente com carnes podres que eram usadas como isca. Algumas espécies de peixes são exportadas para países como Colômbia e Peru, o que pode caracterizar fraude fiscal. Já o combustível apreendido na operação era armazenado de maneira irregular ou vendido ilegalmente. Todo material de origem animal apreendido foi doado para instituições de caridade. A gasolina foi concedida à Polícia Federal, que apoiou a operação. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. A seguir, suspeito de matar advogado Armando Freitas é preso. Nós voltamos já.